A Alícia está a jogar um jogo de computador. A personagem dela é um mago que lança feitiços com um alcance de 6 metros e está numa demanda para derrotar um feiticeiro malvado e os seus lacaios. A localização dos objetos no jogo está guardada no programa de computador, recorrendo a coordenadas X e Y. O ponto 54 é a localização do mago da Alícia. O ponto 87 é a localização do lacaio A. O ponto 1 menos 1 é a localização do lacaio B. E o ponto 9, 0 é a localização do lacaio C. Agora, sabendo que o mago da Alícia tem um alcance de 6 metros, coloquem este vídeo em pausa e tentem descobrir quais destes lacaios é que ela poderá atingir como feitiço. Muito bem, temos de nos lembrar que para descobrir quais destes lacaios estão ao alcance do mago, temos de pensar, bem, quais destes pontos estão a menos de 6 unidades do ponto 54. Estamos a assumir que estas unidades estão em metros. Quais destes pontos estão a menos de 6 unidades do ponto 54? Para responder a isso, temos de calcular a distância entre este ponto e este ponto, este ponto e este ponto, e entre este ponto e este ponto, e ver se são maiores ou menores do que 6 metros. E como é que calculamos a distância entre dois pontos? Bem, se este aqui for um ponto qualquer, isto é, x₁, y₁, e este for outro ponto aqui, x₂, y₂, e quisermos calcular a distância aqui, a fórmula da distância sai diretamente do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz-nos que se o comprimento deste lado aqui é a nossa variação em y, aliás, vou escrever que é o valor absoluto da nossa variação em y, e o comprimento deste lado aqui é o valor absoluto da nossa variação em x. O teorema de Pitágoras diz-nos que o comprimento deste lado, a hipotenusa, vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados dos comprimentos dos dois lados, ou seja, a variação em x² mais a variação em y², mais a variação em y². E vocês podem dizer, então, e o que aconteceu aos valores absolutos? Bem, depois de os colocar ao quadrado, vai ficar sempre positivo de qualquer forma, logo, não tenho de escrever os valores absolutos. Na prática, o que preciso é de descobrir para cada par de pontos qual é a variação em x, qual é a variação em y, pô-los ao quadrado, adicioná-los e depois aplicar a raiz quadrada. Por exemplo, vamos chamar a este P1, a este P2, a este P3, estou a fazê-los com cores diferentes para ser mais fácil seguirem o que estou a fazer, e a este vamos chamar P4. Primeiro, vamos pensar na distância entre P1 e P2. Isso vai ser igual à raiz quadrada da nossa variação em x². A nossa variação em x é 3 e isso ao quadrado é 9, mais a nossa variação em y ao quadrado. A nossa variação em y também é 3, que ao quadrado é 9. Isso vai ser a raiz quadrada de 18, o que é a mesma coisa que 3 raiz quadrada de 2. 3 raiz quadrada de 2. Isso é maior ou menor do que 6? Bem, 3 vezes 2 é igual a 6. A raiz quadrada de 2 é menor do que 2, é 1 vírgula qualquer coisa. Logo, isto aqui vai ser menor do que 6. Portanto, o P2 está ao alcance. O mago da Alícia pode atingir o lacaio A. Ela pode atacar o lacaio A. Agora, vamos pensar no lacaio B. A distância entre P1 e P3 vai ser igual à raiz quadrada de... A nossa variação em x é menos 4. Menos 4 ao quadrado é 16. 16. A nossa variação em y, para ir de 4 para menos 1, é menos 5. Isso ao quadrado é 25, mais 25. Portanto, 6 mais 25, que é igual à raiz quadrada de 41. Raiz quadrada de 41. Este valor é maior ou menor que 6? Bem, a raiz quadrada de 36 é 6. Esta é a raiz quadrada de um número maior. Logo, isto vai ser maior do que 6. Portanto, o lacaio B não está ao alcance de um feitiço. Agora, vamos pensar neste último ponto. A distância entre P1 e P4 é igual à raiz quadrada da nossa variação em x ao quadrado. A variação em x é 4, que ao quadrado é 16. Mais a nossa variação em y ao quadrado. A nossa variação em y é menos 4, que ao quadrado é, novamente, 16. 16. Isto vai ser a raiz quadrada de 32. A raiz quadrada de 32. A raiz quadrada de 32 é claramente menor do que a raiz quadrada de 36, que é 6. Logo, a raiz quadrada de 32 também vai ser menor do que 6. A alícia também pode atingir o lacaio C. Portanto, ela pode atingir os lacaios A e C. Estão ambos a menos de 6 unidades do mago da alícia. Qual deles está mais próximo? Se reescrevermos isto, simplificamos isto, mas podemos escrever como a raiz quadrada de 18. A raiz quadrada de 18 é claramente o valor mais pequeno comparado com a raiz quadrada de 41 e com a raiz quadrada de 32. Assim, o lacaio A é o que está mais próximo. O mais próximo. O lacaio C está mais longe do que o A, mas ainda dentro do alcance dos feitiços, ou seja, a uma distância inferior a 6 metros. O lacaio B encontra-se a uma distância igual à raiz quadrada de 41, que é maior que 6 unidades. É, portanto, o que está mais afastado. O mais afastado.